Nesta padaria o cliente não precisa estacionar e nem descer do carro. Basta entrar no drive-thru, escolher o que vai comprar entre as opções expostas em painéis, fazer o pagamento e retirar os produtos. O serviço é uma alternativa que este aposentado usa toda semana para comprar alimentos e bebidas. Aí não precisa descer do carro, subir rampa, aqui não precisa fazer nada disso. Mais prático, né? Muito prático. A unidade foi inaugurada em fevereiro deste ano no bairro Colônia e funciona todos os dias. Segundo a gerente, o estabelecimento oferece tudo o que tem em padarias tradicionais. O diferencial é o atendimento que leva aproximadamente dois minutos. Tem que ser bem rápido aqui para ninguém, porque hoje em dia as pessoas vivem muito estressadas do dia a dia, do estresse e trânsito. Então aqui a gente tem que atender sempre bem e rapidinho. Só o fato da gente não ter que descer do carro para ir até a padaria e ter tudo na mão assim dentro do carro, para nós o tempo que a gente acaba ganhando é muito bom. Os caixas de autoatendimento são a novidade neste supermercado. O sistema, chamado Checkout, foi instalado há apenas 20 dias. Como é recente, os consumidores ainda estão em fase de adaptação e precisam da ajuda de funcionários para o registro das compras e o pagamento, que só pode ser feito com cartão. Esta dona de casa enfrentou dificuldade, mas pelo menos não precisou esperar na fila. Se vem aqui no final de semana, você fica meia hora na fila. É que pelo menos eu acho que vai ser mais prático, né? Agora já aprendeu. De acordo com o gerente, o controle é por meio da pesagem dos produtos quando são colocados na mesa e depois que vão para as sacolinhas. São quatro terminais para compras de até 15 itens. É recente para a gente aqui no Brasil, né? Mas lá fora já é muito utilizado esse sistema. Lá eles até recebem com dinheiro aí, nos caixas. Qual o objetivo de vocês com esse sistema? É reduzir a fila, ter a praticidade do cliente mesmo vir e passar suas compras.